Agora, uma parceria nossa, ainda inédita. E ele vai cantar também. Um, dois, três... Tava na beira da praia Na barra do vai e vem Escrevendo na areia branca O nome do meu bem Tava na beira da praia Na barra do vai e vem Escrevendo na areia branca O nome do meu bem Sobe a maré Até Vazar E cobre o nome Escrevendo lá Volto a desenhar Volto a desenhar Nome encher o chão Antes que o chão O chino O chino É o chino Amém. 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 Amém.